A ponte aqui, o pé da ponte acabou de romper, estamos ilhados aqui, vamos ver como é que vai ser para a gente sair daqui, aqui a gente está no, a filmagem aqui está apontada para, no sentido de Lages, Mossoró, volume absurdo aqui dos dois lados de água, muita água mesmo e aqui é a outra, outro sentido que vai para Natal, todo mundo lá em cima também ilhado, lá em cima estourou também a cabeça da outra, da outra ponte que tem lá, então ninguém passa nem para um lado nem para o outro, vamos ver aqui o que é que vai ser nas próximas horas aqui.